Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu venho com um vídeo super pedido lá no Instagram e aguardado por vários de vocês, que é o vídeo sobre quem? Sobre o quê? Adivinharam? O vídeo sobre o relógio digital que muitas de vocês pediram, tá? E que eu comprei no Shopping. Então eu vou falar pra vocês como é que foi esse processo de compra, quanto tempo demorou e como é que é o relógio. Então bora pro nosso vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu comprei no aplicativo Shopee. Sabe aquele que passa na TV? Então, esse mesmo. Eu comprei por esse aplicativo porque ele tem várias promoções e tem também várias opções de frete grátis, o que deixa o produto muito, muito, muito mais barato, né? Porque às vezes eu mesma não compro algumas coisas por conta do frete, que deixa o preço muito alto e dobra o preço das coisas. Então, eu escolhi um vendedor. É interessante olhar bem, assim, a classificação do vendedor e as respostas das pessoas que já compraram sobre o produto. Então, assim, eu sempre procuro ver um vendedor que tenha bastante pessoas que já tenham comprado e tenham ido lá dar o feedback. pra gente ter a certeza que estamos comprando de um vendedor certo. Então, ele veio pelos correios e veio assim, nesta caixinha aqui, tá? Eu escolhi esta opção aqui, que é a opção rosinha. E eu paguei no meu R$49,00, tá? Mas tem lá no aplicativo, eu já vi por R$29,00 numa oferta relâmpago, R$39,00. Quando eu comprei, eu paguei R$49,00. E ele vem com essas funções aqui, ó. Eu não consegui usar todas ainda. Eu vou mostrar pra vocês as funções que eu usei. Dentro, vem assim, vem na caixinha aqui. E vem esse manualzinho aqui. Em tudo quanto é língua, menos a língua portuguesa, que é a nossa língua do Brasil, ó. Mas a gente procura na internet, já tem vários vídeos sobre ele. E o meu vai ser só mais um, mas eu espero que vocês gostem. Ele vem assim, desmontadinho, ó, com as pulseirinhas pra gente colocar aqui. E de um lado, vem assim, com essas marquinhas aqui, que é pra carregar. A gente carrega ele na tomada. E o outro é só pra colocar o... a pulseira. Então, eu pego e coloco a pulseira assim. A gente coloca assim. Dá uma porcinha pra botar, ó. Coloca do outro lado também. Tá? Deixa eu botar. Pronto, assim. Quais são as funções dele? Ele conta os passos. Tem como ver o batimento cardíaco. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Bom, eu não tô conseguindo focar muito bem pra vocês. Mas o que eu quero mostrar é... Que ele tem como mudar... O... O visorzinho aqui, ó. Dá pra ver assim. Ou assim, tá? Então, dá pra mudar o layout dele aqui da frente. Aqui em cima mostra a bateria, o horário. Eu tenho que arrumar o meu horário. E ele mostra também, ó... Calorias e passos que a gente deu. Ele mostra aqui o batimento cardíaco, tá? Como que tá a pressão também, ele mostra. Pronto. Agora sim vai ficar bem melhor pra vocês verem, tá? Deixa eu botar aqui na posição certinha. Ó, aqui ele vai mostrar os quilômetros, quantos passos a gente deu, quantas calorias a gente perdeu. Vai apertando aqui. Ele vai mostrar como é que tá o batimento cardíaco, como é que tá a saturação, como é que tá a pressão também. Aqui o esporte, mensagem, a gente sincroniza, ó, com o nosso telefone. No momento não tem nenhuma mensagem aqui. Aí aperta aqui de novo. E ele volta. Aí aperta aqui, dá pra sincronizar a música. Eu não sincronizei ainda. Aqui são as configurações. A gente aperta, ó, configura a hora de dormir. Ele mostra quantos que tá o grau. Também dá pra colocar foto. Várias coisinhas aqui. Resetar. E tem um QR Code aqui pra ir direto pro aplicativo que a gente vai usar. Eu já vou mostrar o aplicativo pra vocês também. Aí é que mostra o horário, a data, os passos e tudo mais. Como eu falei pra vocês, ele é digital. Então a gente tem que carregar na tomada. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é que a gente carrega ele na tomada. Agora eu quero mostrar pra vocês como é que carrega ele, tá? Ele é só carregar nesse aparelhinho aqui que carrega telefone celular. Eu vou mostrar pra vocês. O meu aqui tá carregando, ó. Já tá todo carregado. É assim que funciona. Ó pessoal, é assim que funciona, ó. Ele tem duas partezinhas assim que a gente encaixa a pulseira. Em uma das partes é desse jeitinho aqui, ó. Que é pra gente encaixar aqui naquele negocinho de carregar telefone, né? Nos portezinhos de telefone. Colocar aqui e colocar pra carregar. Ele carrega super rápido e a bateria depende muito, tá? Então assim, algumas vezes a minha bateria já durou uma semana e algumas vezes durou 4, 5 dias. Então depende bastante de quanto tu usa, quantas vezes tu olha o horário, enfim, tudo isso. Daí o que que acontece? Quando eu comprei ele, eu coloquei pra carregar. Carreguei ele, dei a carga toda. Sincronizei no meu telefone. Que a gente tem que baixar um aplicativo no telefone. Pro meu, é o aplicativo Fit Pro. Eu vou deixar escrito aqui na telinha pra vocês. E quando tu liga o Bluetooth do aplicativo, tem que ser do aplicativo, junto com o Bluetooth daqui, que já tá ligado, ele sincroniza e ele atualiza o horário e tudo mais. Então ele tava atualizadinho. Aí ontem eu deixei acabar a bateria e só coloquei pra carregar hoje. Então quando eu coloquei pra carregar e liguei ele, ele já não tava mais com os dados sincronizados. Então eu acho que quando acaba a bateria, não é legal, porque ele perde tudo que já foi sincronizado, assim, nele, sabe? Então quando tiver com um trecinho só, é bom já colocar pra carregar, porque senão vai ter que sincronizar de novo. Eu vou mostrar aqui no meu telefone o aplicativo que eu uso pra sincronizar com ele. Esse aqui é o aplicativo Fit Pro, tá? Que é com ele que a gente vai sincronizar aqui no nosso telefone. Pode ver que eu já tinha algumas coisas sincronizadas antes, ó. E aí agora acabou que tinha de sincronizado. Eu só liguei ele aqui e ele já acabou de sincronizar com o meu telefone. Atualizou ali 4 horas e 38 minutos. Ele obtém os dados, ó. Então é sempre interessante manter esse aplicativo no telefone. Assim, o que que acontece? Eu liguei o Fit Pro e ele já atualizou, ó, 4 horas e 38 minutos. Ele já sincroniza automaticamente pelo Bluetooth. Então, assim, eu não vou entrar muito a fundo no aplicativo Fit Pro, mas tem várias explicações aqui no YouTube sobre ele, tá, gente? Mas o que que eu queria falar pra vocês? Dar o meu feedback com relação a... Eles chamam de Smart... Smart... não sei o que, né? Smart Bracelet, ou Smart... Relógio Smart, enfim. Eu acho que, assim, ó... O custo-benefício vale bastante a pena. Eu acho que é um reloginho muito bom. Além de ser muito bonitinho, né? Ele é bem fofinho, assim, digital. Uma coisa que eu configurei nele, que lá no aplicativo Fit Pro a gente pode configurar, é que cada vez que eu fazer assim com o braço, ele liga e me mostra as horas, tá? Então eu tô assim, normal, com o braço, né? Ele tá desligado. Quando eu faço assim, ele liga e me mostra as horas. Dá pra configurar algumas coisinhas no aplicativo. Eu comprei no Shopping, como eu falei pra vocês, eu paguei R$49,00 com frete grátis. Demorou em torno de duas semanas pra chegar aqui em casa. Chegou bem embaladinho, bem seguro, assim, com plástico, bolha e tudo mais. E foi super... Foi relativamente fácil configurar ele, até eu descobrir que tinha que baixar esse aplicativo pra configurar ele. Depois que baixei o aplicativo, foi super fácil e rápido. E a minha nota para o Shopping e ir pro relógio é... 9,5 vai, quase 10. Porque de fato é muito legalzinho. E agora, o investimento que eu vou fazer é comprar uma peliculazinha pra colocar aqui na frente. Pra proteger o... O tote dele, né? Protegendo pra não riscar e não, enfim, acabar estragando sem querer no dia a dia, na correria. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, gente, me desculpa. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, correndinho. Pra conseguir colocar aqui no canal pra vocês. Porque nesses últimos dias eu tô trabalhando bastante. Então, assim, quando eu sento é pra responder e-mail, é pra mandar conteúdo, é pra fazer um monte de coisa. E eu acabo... Me faltou um pouquinho de tempo pra vir aqui. Mas como vocês pediram muito sobre o relógio, eu vim aqui, sentei aqui e falei Não, vou fazer esse vídeo agora pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou vir aqui responder vocês. E não mais, é isso, pessoal. Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. Sobre o relógio, eu gosto muito dele. Eu uso todos os dias. E se vocês sentirem confiança e quiserem comprar, eu indico pra vocês que comprem. Porque é um relógio muito bom, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau!